A gente gostaria de colocar, vocês receberam os critérios direitinho, né? E o roteiro também. O que que acontece? Nós vamos começar com a primeira rodada do debate, são cinco minutos, onde cada um de vocês vão poder colocar a proposta que vocês têm pra Cabo Frito, tá? Depois nós vamos sortear a ordem novamente e vocês vão ter mais cinco minutos pra falar a proposta de vocês pra educação, tá? Essa é a primeira parte do debate. O Gilmar, que tá ali, ó, ele tá cronometrando o tempo, tá? Quando faltar um minuto, ele vai levantar a plaquinha de um minuto. Pra vocês ficarem atentos. Quando terminar o tempo, ele vai levantar a plaquinha. Terminou o tempo. Tempo encerrado. Nesse minuto, a professora Liane, que tá lá no som, vai desligar o microfone. Pra que a gente não tenha problema de um candidato ter mais tempo que o outro, tá? Então, assim, vai ser regra pra todo mundo. Então, quando tiver um minuto, vocês têm que concluir o raciocínio de vocês pra gente não ter problema de microfone cortado, tá bom? Então, vamos sentar. A Nancy tá ali. Ela vai pegar a caixinha de candidatos. Mostra aí. Não, deixa vago, deixa vago. Deixa vago. É importante deixar vago, né? A categoria que tá assistindo, que a gente falou desde o início, que iríamos colocar no ao vivo, no CEP, tá querendo ver isso também, né? Então, o que que acontece? Vai um por um, com um nome de cada vez. Você mostra. E a gente que dobra e coloca na caixinha. Olha lá, ó. Rafael Peçanha, tá vendo? Ela vai dobrar e colocar na caixinha. Marcos da Rocha Mendes tira. Adriano, dobra, coloca na caixinha. Cristiane Fernandes. Não, o debate tá começando agora. Leandro. E o Carlão. Todos os candidatos que estão aqui presentes na mesa, tá? Estão ali na caixa. A gente só gostaria de pedir pra empresa ocupar o meio, as laterais. Pra não impedir a categoria de visualizar a mesa, tá bom? Traz pra cá, ô, Dancia. Vem pra cá. Alguém pode me arrumar uma caneta aí, rapidinho? Na minha bolsa tem. Vem pra cá. Vamos lá, vamos sortear? Pode, me dá a Caí, senão o que ela precisa anotar não vai ter. Delícia, quieta, fica no meio. Né? Vamos lá. Tira sem olhar. Sim. O primeiro. É Carlão. Tá, ó. Carlão. Segundo. Leandro. Ela pegou dois, que você tá devolvendo, tá? Calma aí, deixa eu... Deixa eu dar um sábio. A pergunta é... Cristiane. É que eu tô falando ver, tô tristeza. Rafael. E por último... O Adriano. Então, na primeira rodada, a gente tem essa... Essa ordem. Nós vamos começar com a proposta pra nossa cidade, com o Carlão. Quando faltar um minuto, o Gilmar vai levantar a coisinha de um minuto, tá? A gente tem os microfones aí abertos. Eu vou subir pra ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.